E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tá rolando vídeo aí, galera, do mendigo, ele ajudando outros mendigos, né? Outros moradores de rua. Esse vídeo viralizou bastante, galera. E o que que acontece? Dividi a opinião da galera, porque tem muita gente aí que achou ruim esse vídeo aí, galera. Ele tá dizendo que ele ajudou, mas porém filmou, então certo não seria filmar. Antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você é novo aqui no canal, chegou nesse vídeo do nada, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like pra fortalecer aí, galera. É muito importante, tava observando aqui que tem muita gente que tá assistindo aqui o canal e não é inscrito ainda. Tava olhando aqui na parte do histórico aqui, né? Controle que a gente tem aqui no canal. Tem muitas pessoas que estão por aqui assistindo os vídeos, estão gostando, mas não tá deixando o like e não é inscrito ainda, galera. Então é importante vocês se inscreverem aí pra dar aquela velha força. Deixa o like também, compartilha o conteúdo pra poder dar aquela velha força aí pro canal, beleza? Então, galera, tem um vídeo dele rodando aí, dele ajudando, né? O morador de rua que tá ali deitado na rua, já vou deixar na sequência aqui pra vocês. E dividir a opinião da galera, né? Muita gente concordando e a maioria, o povo tá dizendo que tá querendo fama, que o certo não seria filmar, enfim. Vou te dar um dinheiro pra você se alimentar. Você quer 50 ou você quer 100? Eu vou te dar, rapaz. Você quer 50 ou quer 100? Deixa ninguém te roubar, não. Não usa droga. Pois é isso, hein, galera. Como vocês viram aí, o que vocês acham aí da ideia? Vocês acham que realmente fez errado aí? Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.